O incêndio em residência foi registrado neste final de semana no bairro Jardim Cangalha, zona norte de Três Lagoas. O corpo de bombeiros foi chamado a comparecer na rua Manuel Ferreira da Rocha, onde uma residência estaria em chamas. A ação rápida dos militares auxiliou que a casa não fosse destruída por um incêndio. A vítima relatou que mora de aluguel na casa e que a ex-companheira dele, que é usuária de entorpecentes, não sai do local, infernizando a vida dele e fazendo ameaças. Após sair da residência para cumprir alguns compromissos, assim que o homem retornou, acabou se deparando com a casa em chamas. Agora, o caso segue investigado pela polícia civil. A mulher evadiu-se do local após incendiar a casa da vítima.